Oi meus corações, Daniel aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Isaac e Celina. Esse é o penúltimo capítulo da história desse casal. Pra quem tá gostando desse casal, a Fê confesso que se tornou um dos meus casais favoritos. Eu gostei muito da forma como foi construído o amor do Isaac e da Celina. Eu amo esse ar de mistério, ter que desvendar as coisas, sabe? Eu já fico querendo ser uma promotora, um advogado, um juiz. Eu já tô nesse nível, sabe? Tô nesse nível. Mas é isso, meus corações. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês gostem desse capítulo também. Comenta o que você tá achando. Comenta futuros casais, que futuramente vocês querem ver aqui no canal, tá certo? Então é isso, vamos assistir mais uma parte da história desse casal. O Saulo está aqui? Quem sabe dele é o Mauro. Ele nem veio trabalhar hoje. Cadê o Saulo? O aluguel é um pouquinho caro. Eu e o Isaac vamos dar um jeito nisso. Essa é a sala de estar. Banheiro. É o quarto do bebê. Ainda não tô grávida. Você quer ter um filho? Eu espero que eu consiga. Por que você não conseguiria? Cadê vocês? Estamos indo atrás do Saulo. Bem-vindo. Selena, desculpa a demora. Vamos, vem. Vou te mostrar tudo. Eu quero te mostrar tudo. Vamos começar? É... Essa lâmpada não funciona. É a nossa cozinha. A gente precisa de uma cama nova. Nossa, minha gente. Coitado do Isaac. Ele tá aí nesse momento, mas não tá conseguindo nem se situar, sabe? direito, porque ele só consegue ver o quê? A mulher que o irmão dele matou o pai dela. Desse jeito. Ela tá sofrendo porque o irmão dele fez isso. Só que uma coisa eu digo a vocês, gente. Eu não vejo o Saulo como uma pessoa culpada por isso. Mas por que, Isa? Porque é nítido que foi a legítima defesa. Minha gente, ou era o Saulo ou era o pai da Selena. Foi o pai da Selena. E o pior de tudo foi ele que foi atrás do Saulo. Você entende aí? Eu não vejo o Saulo como culpado. Literalmente, eu não vejo, gente. Foi nítido que uma defesa pra mim. Não tem essa. É o quarto das crianças. Dessa casa já tá me fazendo bem. Tô feliz por você existir. Se eu tô me mantendo de pé, é pelo nosso amor. Pintar as outras de branco. Você odiou, não é? Eu gostei. Se nada, desde que chegou. Tá emocionado, né? Vamos comprar as tintas antes que as lojas fechem. As lojas já fecharam. Eu acho que não. Me dá um abraço. Eu percebi que existem muitas tradições. Servem pra deixar o luto um pouquinho mais leve. Dito. Tcharam! Nosso primeiro jantar. Vamos fazer um chá de panela e podemos convidar todo mundo. E assim que você terminar aquela cabana, eu adoraria acampar nela. Vê se você apressa, porque se eu ficar grávida, a gente não vai poder ir, tá bom? Você não comeu nada, Isaac. Meus corações, o Isaac não vai conseguir esconder isso. Não é pra esconder mesmo, né? Porque se a Selena fica sabendo por outra pessoa, acho que vai ser muito pior. Acho que ele precisa contar sim. Vai doer na Selena, lógico que vai, né? Vai ser um choque. Mas ela precisa saber. Vai, me fala. Você não gostou da casa? Peraí, peraí. Não vai pra varanda. Cadê ele? Não tem ideia, Isaac. Falei que era o Eric. É uma cena de crime de um caso que eu tô cuidando. Vocês se uniram pra mandar ele embora. Você vai achar o Saulo. Não se preocupe. Vamos procurar ele com bastante calma. Pronto. O Saulo, minha gente, está desaparecido. No caso, ele foi sequestrado mesmo por esse cara aí, entendeu? Então, não querendo encontrar o Saulo, lógico, pra prender ele, sabe? Mas até então, ninguém sabe onde tá o Saulo. Por isso tá essa investigação toda. E esse cara aí é o inimigo do avô do Isaac. Por isso que acabou pegando o Saulo, tá? Só pra atualizar vocês. Meu irmão, Selena me ligou também. Isso é pra você voltar pra casa. Você vai ficar fugindo até quando? O meu irmão matou o pai dela. Todo mundo pra fora. Oi. Eu sei quem ele é. Não é um dos meus homens. Bom dia, Selena. Onde é que você tá, Isaac? Você disse que ia trocar lâmpada. Eu já arrumei a varanda. Tem alguma coisa mais importante que a gente? Você tá me evitando, é isso? Achei que você também tava feliz com isso. Não sei, eu não tenho certeza. Por que você não tem certeza, Fábio, Isaac? Você pode só parar. Por que esse homem tá... O que esse homem tá fazendo aqui? Eu não matei ninguém. Não matou seu pai. Avisa a segurança. Avisa o promotor. Esse homem foi solto. Ele é um assassino. Ele é inocente. Meus corações. Não era pro Isaac ter contado. Agora tá aí. A Selena desesperada. Com certeza vai ficar sabendo a boca de outra pessoa. E o negócio não vai dar bom, minha gente. Não vai dar bom. Ah, meu pai. Quem matou o meu pai? Se tiver escondendo ele de mim, é inútil. Estamos procurando, Selena. Selena viu o Ítalo. E como é que ela tá? Tudo bem. Obrigado. Por que seu marido promotor não te contou, Annie? O que você tá dizendo? Selena descobriu que o Ítalo não matou o pai dela. Quer saber quem matou o seu pai? Sabe quem escondeu o corpo por meses? Que capitão Mario. Estou aqui pra você. Como seu único amigo. Eric. Todos, mas principalmente o Isaac. Não, não, não vou me perdoar. Aqui, meus corações. Pra todo mundo ficar do gado igual eu, que sou lenta. O que é que tá acontecendo aqui? Acontece um retrocesso. A gente volta ao começo. Volta ao início. Como eles se conheceram, tá? Tamo voltando aqui. Voltando. E aí, cronômetro? Mais rápido do que um raio. Preciso de dinheiro? Sou a advogada Selena Ergouvan. Eu não quero isso. Ana, você já decidiu tudo. Por que tá me perguntando? É, senhor promotor? Me chamo Selena Ergouvan. Eu sou advogada. Eu tô aqui pelo Salles Milton. Você prorrogou a detenção. A liberdade dele depende da sua decisão. Quantos anos é advogada? Não fala como uma advogada experiente. Há tempo suficiente pra ter ganhado o caso do que você tem a prova. Solicitação online e se eu aprová-la, você pode ver. Eu gostaria de ver elas agora, porque eu vim aqui só pra isso. Senhorita advogada, o meu tempo pra você acabou. É o homem mais gentil. Eu tive o prazer de conhecer. Boa tarde, promotor. O que foi, senhorita Selena? Isaac. Acabei de conhecer. Promotor Pablo, você é um anjo perto dele. Quem é essa advogada? Ela deu chocolate com noze e ele era alérgico e passou mal na audiência. Só pra não ter portado com ela, hein? Gente, você vê de cara. Os dias não se deram bem. É o que eu digo a você. Casal que começa com implicância e termina com muito amor. Você vê, Isaac Selena, que amor lindo é esse? Quem imaginava com essa implicância toda no começo? Se existisse amor? Oh, minha gente, agora pareceu como esses dias se conheceram, né? Porque até então, no primeiro capítulo, não mostrou isso não, tá? Já mostrou e ele botou a Selena na cadeia. Por que matou o Caio e o Erien? Não pode deixar o meu cliente explicar a situação? Chame o Hugo. Diga pra levá-lo até a delegacia. Uma prova que eu não tô sabendo. Eu não vou deixar uma advogada qualquer, era o meu único suspeito. Obrigada pelo elogio. Eu posso olhar um arquivo? Eu guardaria permissão do meu chefe. Pergunta pra ele, então. Eu não deixei nada. Você nunca mais vai deixar essa mulher chegar perto do meu escritório. Solicitamos que o maior suspeito é julgado em prisão preventiva. A gente tá falando sobre um homem sem antecedentes criminais. Ele deu uma declaração falsa. A prova foi apreendida pela polícia. E o meu cliente não tem nenhum tipo de ligação. O que foi aquilo, hein, ô promotorzinho? Você sabe que não tem câmeras naquela roda. Quero denunciar. E o pior de tudo, a Selina ficou sabendo pela pior pessoa. O Ivan. Foi o Ivan que contou pra ela, como a gente viu. Mas pra quê? O Isaac não poderia ter contado justo aquele triste do Ivan. E com certeza aumentou, né, minha? A gente contou, foi coisa pior. Uma historinha da cabeça dele, com certeza. Pra fazer a Selina ficar ainda pior do que já é. A situação já é pior. Ele piorou. Oxe. Não sei. Fez sentido, não. Não foi mais isso aí que tu entendeu. Você não tem mais um irmão. Não, não faz isso. Isso não é o que parece. Você é a mulher mais inteligente que eu conheço. A gente não tá aqui pra encobrir ninguém. O Solo matou mesmo o meu pai. Por quê? O que ele queria? Ainda não sabemos muito bem, Selina. Nenhum de vocês me falou nada. Por quê? Foi o assassino e o outro foi o cúmplice. Tá tudo sob controle. Eu chamei você de pai. Eu disse que não tinha mais um pai. Como pode fazer isso comigo? Eu tinha te perdoado uma vez. Contra o conforto no homem que ama e na família dele. Todos merecem saber a verdade. Olha a cara de raiva da Selina. Minha gente, eu entendo que a Selina tá com raiva. Mas eu digo e repito. Não vejo o Solo como o culpado. Vejo o Solo como uma pessoa que lutou pela própria sobrevivência. Ou era ele ou era o Zeca. E foi ele. Não, eu só vejo isso. E o pior de tudo é que o Solo tava quietinho na dele. Sem arrumar problema. O Zeca foi atrás. Isso tá nítido no vídeo que tem no ônibus. Onde mostra que o Solo tá sendo corrigido ali. Gente, isso tá nítido pra mim. Parece que aí não existe legítima defesa não, né minha gente? Você tem que morrer. Porque se você não morre, você vai pra cadeia. Nesse nível. Ah, é o que eu tô ouvindo dessa série. Socorro. Dei de cara com o Zeca. Pai, seu irmão tiraram você da cadeia. Depois jogou o meu celular fora. Ele me nervou no túmulo da Iris. Depois eu consegui fugir. Mas ele acabou entrando. Então pá. Primeiro, eu pensei que eu tinha levado o tiro. Sei que acabei desmaiando depois daquilo. Eu fui pra casa a pé. Me leva até o Solo. Queria nunca ter te deixado livre, Solo. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Pra te condenar. Você tentou se livrar. Sorriu pra mim e me chamou de cunhada. Por que te ganha? Ah, minha gente, mas eu... De verdade, eu não vejo possibilidade do Solo ter chegado pra Selina e contado. Não tinha como fazer isso. E também não julgo o pai do Solo por ter ajudado ele, gente. Literalmente, eu não julgo. E de fato, não vejo o Solo como culpado. Repito de novo. Tu acha o quê? Tu vê ou não? Fala aí a tua opinião. Vai, eu sou eu que penso assim. Foi legítima defesa. Você sabe quem atirou no meu avô? O Solo. Acredito. Quando você quiser falar comigo, quando você quiser, eu estarei esperando. Vamos pra nossa casa. Tem certeza? Nenhum. Eu tenho que te perguntar uma coisa, Isaac. Você tem que tomar uma decisão. Escolhe a sua família ou a mim. Meus corações pra Selina. Mas na realidade, minha gente, o Isaac, ele já escolheu a Selina. Ele meio que tá muito decepcionado com o pai, com o irmão. E o Isaac, ele busca sempre a justiça, né? Lógico que ele não vai ajudar ou poupar a sentença do Sal ou fazer alguma coisa pra interferir. A gente sabe disso. Eu não entendo. Tem que fazer uma escolha, Isaac. Não dá pra você sentir perna de todo mundo. Não pode ser a favor do culpado e da vítima. Ainda tô muito magoada com você, Isaac. Não falou quando podia, mentiu. Pra mim vai ser sempre uma traição. Por isso eu odeio o seu pai e o seu irmão. Se eu for da sua família, você vai me apoiar como um marido faria. Eu não consigo explicar a decepção. Eu não consigo nem dar um nome pra isso. Parece que eu tô desmoronando. Mas isso não muda a verdade. Meu pai tentando se matar por conta do peso na consciência. Você vai ter que fingir que esse caso não existe. Olha nos meus olhos e promete isso pra mim. Sei o quanto você tá sofrendo, mas tô envergonhado. Essa vergonha não se compara com o que eu sinto por você. Vou manter a promessa. Eu não vou desistir de você ou de nós. Não vou interferir de jeito nenhum. Meus corações, depois de aí vem à tona um caso do passado da Celina. Um caso que eu digo um paciente, como é que chama? Um cliente, né? Um cliente que ela atendeu o caso dele, sabe? Ajudou ele no julgamento, enfim. É isso aí. Então, volta ao caso porque esse cliente dela foi solto. Ele tinha sido condenado a uma pena e tal, né? E já foi cumprido e ele foi solto. Só que logo em seguida, quando ele foi solto, o juiz que condenou ele a essa sentença foi morto. Então tá todo mundo desconfiando que foi ele que matou o juiz. Tá esse negócio aí. Então vamos assistir já sabendo desse contexto, entendeu? Não tá lembrado? O Salles não conhece o Caio. Não tem motivo pra matar ele. O Carlos era o juiz. A papelada deve ser recém. Foi solto enquanto eu tava no hospital. Ele também nem foi me agradecer. Nos conhecemos por causa desse caso. Eu lembro da sua aliança, Brilhante. Tava noivo da Nina na época. Se a Iris estivesse viva, onde estaríamos? Você estaria casado com a Nina. Teríamos terminado. É claro que eu estaria de olho em você. A gente teria se encontrado. Considerando o potencial que a sua família tem pra cometer crime, a morte do juiz e a soltura do Salles podem estar interligadas. Foi só coincidência, eu acho. Eu tô com uma sensação estranha. Ou uma intuição? Eu... Quer mais alguma coisa de mim? Então eu vou falar com o papo. Imagem do restaurante que o juiz Carlos foi. Mas por que você quer a Celina? Eu quero me desculpar por tudo que eles fizeram. Deixa eu falar com ela. Oh, minha gente, a bichinha mais que sofre nessa situação toda, ela acabou escutando, minha gente, que o Salvo matou o pai da Celina. A mãe da Celina foi aí e gritou horrores com o Mário. Ficou assim, revoltada da vida, né? Em termos da dor deles. E a Daphne acabou escutando tudo. De manhã, eu nem sabia se ela ia olhar na minha cara outra vez. Pensei que tinha perdido ela. Ela te ama muito, meu irmão. Você acha que ela vai desistir? Ela não consegue viver sem você. Eu falei hoje na tentativa de suicídio do meu pai. Em seguida, ela escreveu uma petição pra prender ele. Ela foi em a delegacia, o trabalho, ela foi em tudo que ela podia. Não fala mais nada pra mim. Vou tentar acalmá-la. Celina, eu te amo. Acordou bem na hora. Ah, minha gente, era pra ser um momento especial na vida dos dois, né? A casa nova que ela escolheu com tanto amor, você viu como ela tava feliz. Gente, não há muita felicidade pra Celina, não. Quando ela fica muito, muito, muito feliz, sempre acontece alguma coisa pra interromper essa felicidade, né? O Pablo vai fazer uma reconstituição do crime? E uma contradição entre o depoimento e o número de balas, deve ser por isso. Onde colocamos isso, senhor? Eu queria que ela estivesse aqui pra dizer... Eu chutei a arma pra longe. Jogou a vida dela fora. Tira ela de mim, e eu tentei tirar dele. O resto tá do meu depoimento. Abre aquela janela. Acorda logo, garoto. Senhor Cesar, nós acordamos. Nós descobrimos umas coisas que você não nos contou. O que será que a polícia tá sabendo que nós não estamos, senão me contar tudo o que você fez naquele dia? É, meus corações, deixa eu contextualizar pra vocês que esse aí é aquele probleminha que se envolveu com aqueles adolescentes, já que tem um corpo no porta-maras do carro. Então, ele foi contratado pelo Heitor, gente, pra matar o pai da Celina. Por isso que até então ele já estava seguindo o pai da Celina. Quando viu todo o movimento dele, sequestrando o Sal, e ele foi seguindo, foi atrás. Até que teve a oportunidade de matar o Zeca e ele não levar a culpa, né? Ainda fez o Saulo acreditar que foi ele. Porque quando o Saulo deu o primeiro tiro pra se defender e se livrar do Zeca, ele desmaiou. Então, quando acordou, o Zeca já estava morto. Porque o Bonito ali já tinha matado. E agora o Saulo tá levando toda essa culpa. Que droga! Agora querem juntar o tribunal pra tentar salvar o rabo do Saulo. Três balas foram disparadas. Respira fundo, eu vou pegar um pouco de água pra vocês. O Saulo não é um assassino porque tinha uma outra pessoa lá. Ele é a pessoa que se envolveu com droga. Você diz que não me culpa, mas você culpa sim, Celina. Eu já sabia. Já sabia sobre as balas. O que significa isso aqui? É o seu pedido, Pri. O meu pai, cuido disso quando chegar no tribunal. Então é assim que você entende o que isso significa? Toda vez que nós estamos juntos, chegamos perto de nos machucar. Não tá funcionando. Meus corações, eu acho que se afastar nesse momento é a melhor solução. Porque você vê, a Celina não tá aguentando ficar mais do Isaac. Por mais que ela diga, ah, você não tem culpa, ah, eu quero continuar, quero lutar por nós. Não consegue, porque sempre que ela olha pro Isaac, ela lembra do que o irmão fez, lembra do que o pai fez. É difícil essa situação, viu? Espero que o amor dos dois sobreviva a isso. Às vezes é difícil te entender. Verdade. Se eu ficar longe, eu sei que você me ama. A parte sua, aí, bem no fundo, não me quer com você de jeito nenhum. Então você já se decidiu, vou dar o que você quer. O mínimo detalhe possível. É ele lá dentro. O César tava seguindo o ônibus no dia do crime. A gente tem que achar o César. A gente tem que encontrar o César e eu quero que ele testemunhe. Tudo bem com o César, tem uma conta fake onde ele compartilha o foto. Eu sei que você não fosse interferir. Largou a minha mão e já tá envolvido na investigação. Sim, vamos lá, senhor. Também não estou entendendo nada do meu desejo de encontrar justiça. Eu não tô com raiva, não tô. Não tô te culpando, eu só quero entender. Meus corações, você viu quando aconteceu aquilo tudo da Selina ter possivelmente matado o Heitor, que o Isaac ficou ao lado dela acreditando que ela não fez isso e tudo mais. Parecia impossível não ter sido ela. Mas, no fim, não foi ela. Mas, mesmo assim, ela não enxerga uma possibilidade dessa pro Saulo, sabe? Acredita mesmo que foi o Saulo. E outra coisa, nem ver pelo lado do Saulo ter feito isso em legítima defesa. Porque tem vídeo do pai dela atrás do Saulo no ônibus. Tem várias provas que comprovam que foi o Zeca que foi atrás do Saulo. Mas ela não vai por esse lado, só enxerga o Saulo como o culpado. Se tivesse acontecido comigo, eu quero entender e o que eu entendo me deixa destruído. Só a verdade vai resolver isso. Uma verdade que a gente já tem. Eu me cortei um pouco. Eu sei que tá indo até o Salles. Tô indo à casa do Salles. Eu vou junto. Só vou dar um recado pra não se meterem em encrenque. Como advogada dele, eu vou dar um alerta. Salles pode estar ligado ao assassinato do juiz Carlos. Você pode ir como promotor com as suas suspeitas. Ele tá fugindo. Eu não vou deixar você ir sozinho. Então para de ser teimosa. De pagarinho. Tá bom. Aqui, para. Tá, eu vou parar. É, Salles, sou eu. Sou advogada. E por que ele tá aqui? E só quer se certificar que a Cleo tá bem. Estamos em casa desde esse dia. Não saímos pra nada. Para da família. Bom, meus corações. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que você tá achando sobre esse casal, tá? Comenta esse enredo todo aí. O que você acha disso. Do Saulo tá preso, né? Que a gente já viu aí que é injustamente. Ele deu só um tiro no Zeca que foi pra se defender. O outro tiro quem deu foi aquele outro rapaz que não vale nada. A gente já sabe disso. Eu já esqueci até o nome dele. Mas é isso. Meus corações. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.